O prazer é meu. O prazer é meu. O prazer é meu. Estou faminto. O prazer é meu. Verifique, por favor. Tome cuidado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O prazer é meu. O prazer é meu. Sou solteiro I'm single Alright Tudo bem Alright How foolish Que tolice Good grief Minha nossa Good grief I promise I promise Eu prometo I promise You're overworked You're overworked You're overworked Você está sobrecarregado You're overworked I'm sure I'm sure I'm sure Tenho certeza I'm sure I'm ready I'm ready I'm ready Estou pronto I'm ready That's terrible That's terrible That's terrible Isso é terrível That's terrible Sit tight Sit tight Sit tight Esperar pacientemente Sit tight Shut up Shut up Shut up Cale-se Shut up Good job Good job Good job Bom trabalho Good job It's cold It's cold It's cold It's cold Está frio It's cold What's up? What's up? What's up? What's up? E aí What's up? Follow me Follow me Follow me Siga-me Follow me I'm free I'm free I'm free Eu estou livre I'm free For what? For what? For what? For what? Para quê? For what? For what? After you After you After you After you Depois de você After you Watch out 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 How deep? How deep? How deep? Confundo. How deep? I'm tired. I'm tired. I'm tired. Estou cansado. I'm tired. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Slow down. Slow down. Slow down. Vá mais devagar. Slow down. It's incredible. It's incredible. It's incredible. É incrível. It's incredible. Come along. Come along. Come along. Venha comigo. Come along. He's angry. He's angry. He's angry. Ele está zangado. He's angry. How smart. How smart. How smart. How smart. How smart. I try. I try. I try. Eu tento. I try. It's new. It's new. It's new. É novo. It's new. Please hurry. Please hurry. Please hurry. It's white. Please hurry. It's white. It's white. It's white. É branco. It's white. Anything else? Anything else? Anything else? Algo mais? Anything else? I'm busy. I'm busy. I'm busy. Estou ocupado. I'm busy. Never mind. Never mind. Never mind. Deixa pra lá. Never mind. Nobody came. Nobody came. Nobody came. Ninguém veio. Nobody came. What's new? What's new? What's new? O que há de novo? What's new? Why not? Why not? Why not? Por que não? Why not? You're tough. You're tough. You're tough. Você é duro. You're tough. It's unbearable. It's unbearable. It's unbearable. É insuportável. It's unbearable. That's awesome. That's awesome. That's awesome. Fantástico. That's awesome. Don't exaggerate. Don't exaggerate. Don't exaggerate. Don't exaggerate. Don't exaggerate. Forget it. Forget it. Forget it. Esqueça. Forget it. Do something. Do something. Do something. Do something. Faça alguma coisa. Do something. What's that? What's that? What's that? O que é isso? 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 Quem está dirigindo? Quem está dirigindo? Que divertido! Que divertido! Eles brigaram. Nenhuma escolha. Com medo. Fogo queima. Quem se importa? Quem se importa? Estou esfomeado. É auto-evidente. É auto-evidente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É segredo. É segredo. É segredo. Nós somos eleitos. Muito tarde. Muito tarde. Be careful. Be careful. Isso é tudo. Isso é tudo. Você está errado. Você está errado. Você está errado. Você é importante. Você é importante. Você é importante. verifique, por favor. Check, please. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. My God. My God. My God. Meu Deus. My God. Beef, please. Beef, please. Beef, please. Beef, please. Carne, por favor. Beef, please. I'm single. I'm single. I'm single. I'm single. Sou solteiro. I'm single. Alright. 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 Tudo bem. Alright. How foolish. How foolish. How foolish. How foolish. Que tolice. How foolish. Good grief. Good grief. Good grief. Good grief. Minha nosa. I promise. I promise. I promise. Eu prometo. I promise. Você está sobrecarregado. Tenho certeza. Estou pronto. Isso é terrível. Isso é terrível. Sit tight. Esperar pacientemente. Cale-se. Bom trabalho. Está frio. It's cold. What's up? What's up? E aí? Follow me. Siga-me. Follow me. I'm free. I'm free. I'm free. Eu estou livre. I'm free. For what? For what? For what? Para quê? For what? After you. After you. After you. Depois de você. After you. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Atenção. How deep? How deep? How deep? How deep? Estou cansado. Não se mova. Vá mais devagar. É incrível. É incrível. É incrível. Que inteligente. Eu tento. É novo. É novo. Por favor, apresse. É curie. É branco. É branco. É branco. É branco. É branco. O que há de novo? O que há de novo? É branco. 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 Faça alguma coisa. É branco. É branco. É branco. É branco. O que é isso? Tente novamente. Quem está dirigindo? Quem está dirigindo? Que divertido! Eles brigaram. Eles brigaram. Nenhuma escolha. Afraid so. Com medo. Afraid so. Fire burns. Fire burns. Fogo queima. Fire burns. Quem se importa? Quem se importa? I'm starved. Estou esfomeado. É auto-evidente. É auto-evidente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É segredo. É segredo. Muito tarde. Muito tarde. Be careful. Be careful. That's all. That's all. That's all. That's all. Isso é tudo. That's all. You are wrong. You are wrong. My pleasure. My pleasure. My pleasure. Pleasure. O prazer é meu. My pleasure. You're important. You're important. You're important. You're important. You're important. You're important. I'm starving. I'm starving. I'm starving. I'm starving. Estou faminto. I'm starving. Verifique, por favor. Verifique, por favor. Tome cuidado. Tome cuidado. Meu Deus. Meu Deus, por favor. Carne, por favor. Beef, please. I'm single. I'm single. Sou solteiro. I'm single. All right. All right. All right. Tudo bem. All right. How foolish. How foolish. Que tolice. How foolish. Good grief. Good grief. Good grief. Minha nossa. Good grief. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. You're overworked. You're overworked. You're overworked. I'm sure. I'm sure. Tenho certeza. I'm sure. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Estou pronto. I'm ready. That's terrible. That's terrible. Isso é terrível. That's terrible. Sit tight. Sit tight. Sit tight. Esperar pacientemente. Sit tight. Shut up. Shut up. Shut up. Cale-se. Shut up. Good job. Good job. Good job. Bom trabalho. Good job. It's cold. It's cold. It's cold. Está frio. It's cold. What's up? What's up? What's up? E aí? What's up? Follow me. Follow me. Follow me. Siga me. Follow me. I'm free. I'm free. I'm free. Eu estou livre. I'm free. For what? For what? For what? For what? After you. After you. After you. Depois de você. After you. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. How deep? How deep? How deep? Confundo. How deep? I'm tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired. Don't move. Don't move. Don't move. Não se mova. Don't move. Slow down. Slow down. Slow down. Vá mais devagar. Slow down. It's incredible. It's incredible. It's incredible. É incrível. It's incredible. Come along. Come along. Come along. Venha comigo. Come along. He's angry. He's angry. He's angry. Ele está zangado. He's angry. How smart. How smart. How smart. How smart. How smart. I try. Eu tento. I try. It's new. It's new. It's new. É novo. It's new. Please hurry. Please hurry. Please hurry. It's white. Please hurry. It's white. It's white. It's white. É branco. It's white. Anything else? Anything else? Anything else? Algo mais. Anything else? I'm busy. I'm busy. I'm busy. Estou ocupado. I'm busy. Never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Nobody came. Nobody came. Nobody came. Ninguém veio. Nobody came. What's new? What's new? What's new? Why not? Why not? Why not? Por que não? Why not? You're tough. You're tough. You're tough. It's unbearable. It's unbearable. It's unbearable. É insuportável. It's unbearable. That's awesome. That's awesome. That's awesome. That's awesome. Don't exaggerate. Don't exaggerate. Don't exaggerate. Don't exaggerate. Esqueça. Faça alguma coisa. O que é isso? Eu sinto muito. Tente novamente. Quem está dirigindo? Quem está dirigindo? Que divertido. Que divertido. Que divertido. Eles brigaram. Quarreled. No choice. No choice. Nenhuma escolha. No choice. Afraid so. Afraid so. Afraid so. Com medo. Afraid so. Fire burns. Fire burns. Fire burns. Fogo queima. Fire burns. Quem se importa? Quem se importa? Quem se importa? Estou esfomeado. Estou esfomeado. É auto-evidente. É auto-evidente. É auto-evidente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É segredo. É segredo. É segredo. É segredo. Muito tarde. Muito tarde. Be careful. Tome cuidado. Be careful. That's all. That's all. Essa tudo. Essa tudo. Essa tudo. Too legal. vt